E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Chroma Squad. Agora vamos gravar o nosso quarto episódio. Mas antes eu quero explicar um pouquinho aqui sobre a agência que eu esqueci que tem essa opção aqui. Tava verificando aí, eu vi que tem isso aqui, eu esqueci totalmente. Temos o Social Dave, seu amigo Dave, ele tem mais 100 followers em seu micro blog e ele dá mais 10 de fã por episódio. No micro blog dele dá mais 12% de audiência por episódio. Ele faz explain em rede social, é uma das opções que a gente pode selecionar. Dá mais 20% de audiência por episódio, porém a gente perde 20 de fã por episódio. Ou seja, lição de moral, não façam spam. Não é bom, vocês só perdem fã. Temos avaliação em site de nicho, que dá mais 20 de fã. Ele não é tão interessante assim pra mim. Temos o Contador nas horas vagas, um amigo do seu pai, 100 dólares por episódio. Vender chaveiros, pode dar 50 dólares por episódio. Comercial de TV, dá mais 10 de fator de conversão de dinheiro. Patrocinador local, dá mais 150 dólares por episódio. E temos o MadFolks que a gente tá utilizando. E o MadFolks, eu tô utilizando o fator de conversão de dinheiro, mais 10. Eu vou receber mais 10 do fator de conversão de dinheiro. Ou seja, quando ele converter dos fãs da audiência para dinheiro, eu vou ganhar mais 10. Agora eu não sei se eu vou ganhar mais 10 ou mais 10 acima do que eu iria ganhar numa porcentagem. Eu não sei explicar certinho. Mas eu acho que é uma porcentagem a mais que eu vou ganhar. E 10% de audiência para episódio, porque eu não posso escolher isso aqui. Senão seria pastor de conversão de fãs. O que é melhor que eu preciso é isso aqui, de dinheiro. Esse daqui começa com 100, é mais se eu quiser me transformar. Mas esse daí começa bem tranquilo, então eu não preciso me preocupar. Aqui na oficina eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Eu não vou comprar nada por enquanto, não há necessidade. Bom, vamos gravar. Episódio 4. Rolando Barris. O pessoal da Elite Clássico Zinc teve um probleminha com um dos duplês que não queria seguir algumas regras do contrato em relação a fantasias. Mas decidem que precisam gravar o episódio de qualquer forma. Uma audiência máxima, 1500, o local vai ser um parque público. E aqui as instruções eu leio depois que só tem essa, só vai ter uma batalha. Então vamos iniciar. Essa daqui é uma batalha que pode ser tanto difícil como ela pode ser fácil. E vai depender muito da estratégia que eu vou usar. Vou tentar utilizar uma que eu testando funcionou. Então eu vou ver se eu consigo reproduzir o que eu fiz no teste aqui. Que acabou fazendo a batalha ficar super fácil. Hum, por que você está usando esse barril ao invés de uma fantasia que deixamos separada em seu camarim? Não quero usar aquela fantasia ridícula. Sou um dublê de alto escalão. Mereço algo melhor. Hã? Nós temos um contrato assinado por você que diz que deveria seguir as regras gostando ou não. Agora trate de voltar a seu camarim e vestir aquela fantasia. Até liberamos o teletransporte Até liberamos o teletransporte para você entrar no set de filmagem e ter uma aparição melhor no episódio. Vamos agilizar a gravação e atualizar o efeito de câmera para o set correto enquanto você se veste. Ai, ai. O pessoal tem a gravação ali. E eles estão usando holofotes agora. Beleza, vamos lá. Como eu atualizei para holofotes, eles estão usando holofotes. Se não, se eu não me engano, eles usariam aquelas camerazinhas. Ou melhor, aquelas lampadazinhas. O microfone, depois eu vi que eles estão utilizando um microfone... Eu esqueci o nome desse microfone. Eu trabalhei tanto com esse microfone, eu esqueci o nome. Mas ele está usando um microfone normal de se utilizar. Não é um microfone condensador. É um cardioide. Paciência é uma virtude, não é? Alguns momentos depois. Ainda nessa fantasia maluca de barril? Nós temos que gravar um episódio. Nós não temos como gravar um episódio assim, chapa. Vou chamar de chapa por referências ao e-sul. Essa é minha fantasia. Eu sou o Homem Barril. E vou rolar por cima de vocês. Uma coisa que... Quando eu vi pela primeira vez... Ele me lembrou muito um brinquedo antigo que tinha. Cara, eu estou ficando velho. Eu estou ficando velho. Me digam se vocês também têm essa... Essa ideia ao ver ele. Tinha um brinquedo, se não me engano... Eu não lembro qual era a marca. Mas isso é irrelevante. Que esse brinquedo, ele se chamava Pula Pirata. Você tinha que colocar umas espadazinhas no barril. Aí ele iria pular. Dependendo se você acertasse num ponto e tal. Se você tivesse azar, ele iria pular. Caso contrário, ele não iria pular. Isso parece muito. Eu não sei se foi uma referência... Ou se é só minha memória... Enganando. Mas deixa aí embaixo os comentários que... Vai ser interessante saber. Chega disso. Você vai rolar de velho e de volta para onde você veio. Mas sem rolar em cima da gente, chefe. Instruções de direção. Derrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Ataque o monstro-chefe com o líder três vezes. Tá, vamos lá. Primeiro, o Owen já vai vir aqui atacando. O Owen causa um dano muito forte, como dá para ver. Eu já posso me transformar, mas eu vou guardar isso daqui por enquanto. Que vai ser importante. Algo muito importante. Evitar ficar numa linha reta. Porque senão ele vai atacar todo mundo. Então, o que eu estou pensando em fazer é isso aqui. Colocar a E-U em perigo. Hum, não foi suficiente. Tá bom. Será que o E-U consegue ajudar? Não. Tá bom. Eu vou... Vou vir para cá. Ótimo. E o Chaps consegue chegar ali. Boa, Chaps. Consegui atingir ele. Tá valendo a pena. Ótimo. Vamos ver. Vai tirar de longe. Ok. Vejo no bom conseguir acertar. Isso aqui vai. Que é a distância. Rola o barril. Acertou o Chaps. Mas não acertou a gente. Então, tá ótimo. Tá. Edric. Você vai acertar ele como precisa. Somos defensores da terra. Hum... O Chaps pode focar em derrotar esse daqui. Os que tem pistola são os mais chatos. Bem legal, né? Chaps. Não é para se divertir. É para derrotar ele. Tá. O Esu. Dá uma mãozinha aqui para a E-U. Para ela chegar ali. Ou o Owen. Perfeito. O Owen chega ali e já derrota ele. Não derrotou. A E-U consegue chegar nele? Perfeito. A E-U vai chegar ali. Ótimo. Eles estão alinhados. Espero que ele não vá atacar. O Chaps vai conseguir derrotar ele depois. Toma-lhe um counter. Isso é o que você merece. Uhum. Nha. Oi. Não vai dar counter. Rola o barril. Perfeito. Consegui. Deixando ele aqui. E atacando ele. O Edric vai com calma. O que é isso? Calma. Por que tanta agressão? Tá. Vamos aqui. Chapolo já conseguiu derrotar. Agora. Vem cá, o Esu. Isso. Uhum. Vem, Aiu. Por que eu? Ótimo. Perfeito. Você consegue derrotar ele? Quase. Tem só esses dois aqui? Talvez ele ataque novamente. Dessa mesma forma. Se for melhor. Rola o barril. Ah, foi no Esu. Puts. Tô tentando fazer. Ele tá pra ser finalizado. Tem que ter cuidado. Tá. Hum. Ok. Aiu consegue chegar ali. O Owen, talvez. Talvez. Chega aqui. Caminho pra Yuu. Perfeito. Ela vai lá e... O Owen, quer dizer... Ele foi com crítico. Calma, Owen. Queria agredir. Aí vocês dois juntos. Vamos acertar ele. Perfeito. Hum. Tá. Pessoal, venham todos pra cá. Hora de postar. Tenham determinação. Ótimo. Eles dois estão aqui. Eu não sei se isso é... Era pra acontecer ou não. Mas eles estando assim nessas bordas... Ele não consegue atacar. Então a gente fica protegido aqui. Pelo que eu percebi. Isso é interessante. Ele vindo andando. Ah, não. Tá. Isso. Faz o seguinte. Usa a cooperação. Vou ter que ir ali. Não vai adiantar. Ah. Tá. Até onde eu chego. Preciso saber. Mais ou menos aqui. Tá. Faz o seguinte. Chaps. Ah. Você vai ficar aqui. Vai dar pra ele te acertar, mas... Qualquer coisa você cura. De boa. Eu ainda não consigo acertá-lo. Ah. Tá. Owen. Vem aqui. Se arrisca. Usa pose estonteante. Consegue sair? Perfeito. Volta, Owen. E aí, você vai ficar... Por enquanto, defendendo aqui. Pula o barril. Acertou o Chaps. Consigo acertar ele ali. Consigo acertar. Não, mas... É, não vai matar ele. Perfeito. Agora, algo que eu preciso fazer. Mas ele vai me acertar aqui. Isso daí eu não tenho o que fazer. Todo mundo vem pra esse lado. Ele vai ficar de um jeito que não vai dar pra acertar a gente. Eu vou fazer ele vir pra cá. Vou induzir ele a vir pra cá. E é bom que o Chaps pode curar o pessoal. Coisa de que ninguém tá precisando, mas... Pula o barril. Perfeito. Agora todo mundo vai conseguir chegar nele, certo? É, mais ou menos. Vamos fazer o seguinte. Vai vir pra cá, Edric. Owen vai defender. Aiu vai defender. Isso vai defender. Chaps vai vir pra cá. E vai também usar a cooperação. Pula o barril. Tá, sabia que ele não ia acertar. Ótimo. Aqui, Owen. Aiu consegue vir aqui pra trás. Operação. E como o Soul que menos vai conseguir... Esperar um pouquinho. Ótimo. Se eu colocar pra cá... Será que vai dar pra... Fazer? Vou deixar o Chaps que com certeza ele vai... Não foi. Tá, vamos induzir ele a sair. Quero usar um ataque finalizado nele. Espinhas do barril. É, mais ou menos. Tá, o Chaps consegue ficar aqui no cantinho. Deixa eu ver os cantinhos que dá pra fazer... Chegarem. Vou ter aqui. O problema é que se eu feche ele tudo... É, se eu feche ele tudo... Eles não vão conseguir fazer o ataque finalizador. E eu quero esse ataque. Tá, vai todo mundo pra esse lado. Vai todo mundo pra esse lado. Aiu vai vir pra cá também. Chapula vai ser útil. Eu vou vir pra cá. Vem cá, Chaps. Usa isso daqui. Perfeito. Pula o barril. Ótimo. Ele saiu dali. Era o que eu queria. Agora... Eu vou atrair ele pra cá. Usando... Isso aqui. Eu não vou chegar ali. Minha equipe não vai conseguir chegar ali. E ele não vai conseguir chegar nessa parte. Então... Eu vou curando o pessoal. Vem andando perfeito. Eu preciso chegar aqui. Se eu chegar aqui, tá ótimo. Eu chego. O Chapula já finalizou o chefe em algum momento? Não lembro. O Esu, ele não chega. Tá bom. A gente resolve isso. Aiu vem pra cá. O Esu ainda não consegue. O Esu aí tu... E tu quebra. Hum... Será que é por causa do Owen? Talvez seja. Não, ele não consegue mesmo. Vem cá, Chaps. Bora, o Esu. Putz, a gente precisava de você aqui. Ah, não vai adiantar. Espinhos do barril. Tudo bem. Agora é o suficiente pra acertar. Eu chegando aqui. Perfeito. Eu cheguei. Agora o Owen vai ser quem vai finalizar. Vem cá, O Esu. Fica aqui. Chaps. Você vai ficar aqui. Owen. Termine. É com você, Owen. Vai lá, Owen. Bora pro sofá. Boa amizade. Perfeito. Derrote o monstro. Complete... Complete all... Ah, completar todas as instruções de diretor antes da segunda season. Perfeito. Da segunda temporada. Isso que é explosão. Perfeito. Conseguimos. 1500. Mais bônus de 375. Isso que eu queria. Vai ser bom pra mim. Consegui duas massinhas de modelar. Perfeito. Canta crepe, algodão. E vamos ver quanto que vamos conseguir aqui. Até que foi uma boa grana. 75% de fãs. 75% de fãs. Que vai somar aqui. Mel. Pihau. Pihote. Pihote. Tudo de Pihote. Estava curtindo a Elite Clássicos até o bem vencer no final. Hashtag lacaios do mal. Hashtag times dos monstros. Esse pessoal gosta mesmo do time dos monstros. Eles não sabem que o Super Sentai e os inimigos nunca vencem. Pau. Quem que deixou o pau digitando, hein? Boa amizade. Minha namorada não quer ver a série. Agora está viciada. Não queria ver a série. Agora está viciada. Ah, o que você fez pra tal namorada ver a série? Xão Tchou. Muito impressionado com o último episódio de... Hashtag Elite Clássicos. Leonardo... Leonardo Prank. Coração, coração, coração. Estou morrendo de amores por Elite Clássicos. Continuar. Perfeito. Jogo salvo. Agora temos mais algumas cartinhas. Sem assunto. Tomem cuidado. Vocês estão em perigo. Uh, medinho. Aumente sua espada. Uh, amizade. Quem foi que... Quem foi que cadastrou o e-mail da Elite Clássicos em sites que não deveria, hein? Hum... Equipe? Bora pro sofá. Temos que ter uma reunião. Andi... Xishimaru. Acho legal o... Gmail.com. Os e-mails que eles criam. Provavelmente esses e-mails eles devem ter registrado de verdade. Hoje em dia eu não sei se alguém deve usar, mas... Provavelmente eles devem ter criado esses e-mails aí tudo. Só pra poder ficar recebendo. Caso algum curioso mandasse algum e-mail. Oi, oi. Vocês estão interessados em comprar uma boa melhoria para a sua espada? As pessoas dizem que isso não costuma funcionar. Mas não custa tentar, né? O preço é 30 dólares. Mas se você fizer a compra agora, você ganha 10% de desconto. Tem interesse? É só falar. É... Hum... Bom... Vamos tentar, né? Esse jogo ele tem vários finais. Eu nunca zerei, já deixo avisado. Mas ele tem vários finais e dependendo do que o jogador vai fazendo durante o jogo, Então, coisas mudam. Como eu não sei o final, eu vou fazer... Eu vou escolher essa opção. Vamos lá. Responder. Claro. Preço 27. Resposta recebida. Sabia que podia contar com vocês. Sua melhoria já está pronta para ser utilizada. Obrigado. Tá. Perdemos o dinheiro. 27. Novo item. Espada aumentada. Vamos ver se foi um bom ou se foi um mau negócio. Loja. Espada. Não. Eu acho que deve ficar lá na parte de equipes. Mas sei lá. Vou ver aqui. Eu devia comprar uma dessas arminhas aqui para alguém. E ataques à distância é bom. Deixa eu ver. Se tiver alguém sem arma, eu vou entregar para eles. Equipar. Vamos ver. Eu não sei se realmente melhorou ou não. O Chaps está sem espada. Ele tem uma arma. Tem. Tem. Só o Chaps que não tem essa daqui. Olha só. Essa que é a arma que ele tinha falado. Que vai... Bowen tem o quê? Essa daqui. Mais 12 de ataque. Essa daqui. 22 de ataque. Hum. Pegar essa daqui para o Owen. E... Chaps. Hum... Tá. O Owen já está com o espadão. Essa espadinha aqui. Podia ser boa para o Chaps. Mas... Eu vou focar em uma outra coisa com o Chaps. Eu vou ter o Chaps como ataque à distância também. Deixa eu só ver aqui. Ficha técnica dele. Só para ter uma certeza. Hum... Não. Ele tem menos 20 de ataque com arma. Ainda bem que eu vi. Dano com pistola. Dano com ataque em time. Hum... Revidar. Hum... Eu vou entregar para ela, então. Talvez seja uma boa para ela. Hum... Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Você... Você... Aiu... Vai utilizar isso aqui. Não é tão bom. Na oficina. Vamos criar esse aqui. Para 26 de dano. Mais... Hum... 50 do custo de recarga. Deixa eu ver. Vai dividir na recarga. Tem mais 15 de vida. Aumenta a vida dela. Hum... Tá. Eu vou entregar isso aqui para ela. Pode ser bom para mim. Já que o Chaps... Infelizmente o Chaps não pode equipar nenhuma arma. Eu vou entregar isso aqui para ele. Deixa eu ver. Hum... Deixa eu ver. Essa aqui é boa. Essa aqui acaba não sendo boa para ninguém. Tá. Tem uma arma. Pode ser até útil para ela. E... Vamos agora... Reciclar esse. Consegui um. Consegui pelo menos uma massinha de modelar. O que é bom. Tá. Por enquanto isso daqui eu não vou precisar. Precisava de mais armas. Mas por enquanto está ótimo. Assim. Hum... Melhorias para o estúdio. Queria esse daqui. Não. Não disse que não. Cadê? O que era o que eu queria? Hum... Era o microfone? Mas desde a audiência. Ah, isso aqui. Parceria com loja. Isso aqui que eu queria. Ele vai dar 20% de desconto. Já dá uma grande ajuda. Tá. Vamos lá. Ah... Seu amigo David. Tadadam. Ah. Preciso contratar um desses daqui. Tem esse aqui. Esse aqui. Ele dá... Conversão de dinheiro. Pode até ser útil. Mas ele só tem essa aqui. Esse aqui já me dá 50 dólares por episódio. Que ainda dá mais de 10. Dá praticamente a mesma coisa desse daqui. Com bônus de que eu tenho garantia de ter 50 dólares por episódio. E esse aqui tem 150 dólares por episódio. Vamos contratar... Hum... Pode ser por três semanas. Não tem problema não. Tem outra agência? Não, não tem. Eu tô conseguindo cada conquista sem eu sequer saber que tem elas. Isso que eu acho legal. 304. Dá mais um de fator de conversão. 120. Tá bom. Hum... Esse aqui eu vou usar 200. Esse aqui... Boa, amigo. Não complica. Tá bom. Aí me dá mais 10. Mais um de conversão de fãs. Não, pegar 50 dólares. Tá valendo mais a pena. Porque os fãs eu não tenho tanto problema por enquanto. Tô até que tranquilo. Mas eu preciso de um pouco mais. Provavelmente no próximo episódio que a gente gravar. Já vou ter o suficiente pra poder comprar esse daqui. Como são por três semanas. Ele ainda vai estar aqui. O que vai ser bom pra mim. Ah. Morgana, Morgana. Tá, voltando aqui. Estúdio. Deixa eu ver. A parceria com a loja. Ainda não vamos ter dinheiro pra isso. Hum... Tela verde. Vai dar mais 10 extra de audiência. Ah... Oficina ainda dá mais 25. Pode até ajudar. Microfone. Não. Aqui não tem como melhorar. Estúdio grande também. Não. Ah. Como eu ainda não tenho como fazer parceria com a loja. Eu vou fazer esse daqui. Da oficina. Vai ser bom pra mim. Vai ser bem benéfico. Tá. Deixa eu ver. Ele dá mais 5 de revinar. E mais alguma coisa aleatória. Deixa eu ver aqui quem... O que vocês estão usando como luva. Hum... Ele vai pra 10. Todos eles aqui vão a mesma coisa. Mas como eu tô usando bastante... Eu mesmo também pra não usar ataques físicos. Apesar de eu ser lerdo. Não conseguir andar quase nada. Tá valendo muito a pena aqui. Tá. Esses daqui... Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Ah... Não consegui nada. Tá bom. Eu não vou conseguir fazer mais nada aqui. Tá bom. Hum... A loja... Não. Não vale a pena comprar nada aqui por enquanto. É até interessante e tudo mais. Mas... Não por enquanto. Tá. Por hora não temos muito mais o que fazer aqui. Vou deixar isso aqui que vai me garantir 50 dólares por fã. Não... Não é tão bom. Mas... Mais um fator de conversão de fã. É... Eu não sei. Dinheiro que eu tô mais precisando no momento. Então... Já vou receber 50 dólares. Ainda vou ter mais 10 de conversão de dinheiro. No próximo já vou poder aumentar aqui. Provavelmente. Deixa eu ver. Sim. No próximo. Muito provavelmente eu vou conseguir 200. Então já vai dar pra aumentar isso aqui. Já vou conseguir 150 por episódio. E ainda vou ganhar mais 10. Vai ser ótimo. Bom. Mas é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias. Pra ver os vídeos dos membros aqui da Elite Clássicos. Meu canal principal tá na descrição do vídeo, cara. Caso queiram conferir. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente continua no próximo vídeo. E a gente continua no próximo vídeo.